e aí beleza hoje eu vou te ensinar como faz para regular a força que você precisa apertar o pedal de expressão para ligar aqui né ó você precisa apertar com mais força ou menos força quem me deu essa dica foi o lucas ele comentou num vídeo meu e funcionou então isso funciona tanto na gt1 como na gt100 as outras eu não sei ainda então é assim ó você vai ver aqui apertar em system aí vai estar aqui né você vem até aqui no calibrar o pedal de expressão aí você vai fazendo o procedimento põe tudo para trás aperta aqui no right tudo para frente aperta no right de novo aí aqui ó essa configuração 5 ele vai de 5 de 0 de uma 16 um é mais sensível quer dizer que ó se eu deixar no um ele liga fácil se eu deixar no 16 colocar no 16 agora fica muito só só liga se apertar bem forte se deixar no 16 para fazer todo o procedimento abaixo em cima se deixar no 16 fica bem pesado para ligar com a mão nem dá então vou colocar aqui numa um valor intermediário o intermediário não né eu já fiz uns experimentos eu acho que o cinco tá bom e para mim o cinco deu é assim e com a mão né se for com o pé vai ser um pouco mais forte então eu vou colocar seis o que eu tava acontecendo assim comigo eu tava usando por exemplo eu tava usando o ao a aí quando fazia tudo aqui sem querer ele desligava e ficava volume né tava assim usando o ao a aí sem querer eu apertava tudo tudo assim ele desligava aí eu volume sumia então agora isso não acontece e quando eu tinha gt1 eu até eu até comentei no vídeo que eu achava que era muito difícil apertar né era muito duro apertar mas na verdade não é isso não é só você fazer essa regulagem que funciona é isso aí inscreve no canal deixa um like comenta embaixo até mais e aí e aí e aí e aí